Fechado desde 2013, o Museu do Ipiranga em São Paulo será reaberto ao público no dia 6 de setembro, como parte das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil. Nessa quinta-feira, o ministro do Turismo fez uma visita técnica às obras de restauração e modernização do acervo, que contaram com recursos do governo federal via lei de incentivo à cultura. Foi através da lei Rouanet, que foi liberado para captar 183 milhões de reais, foram captados aproximadamente 156 milhões de reais, e com esse recurso que foi captado, estamos tendo aqui a obra sendo finalizada, e a gente tem certeza que com esse patrimônio aqui, nós iremos fortalecer cada vez mais o turismo aqui na região. O novo espaço terá sala de exposições e auditório. Também receberá novos mobiliários, projetos de iluminação e multimídia e espaços de acessibilidade. A obra aqui é uma obra excelente, um patrimônio que é inadmissível que ele fique fechado, e graças a esse trabalho em conjunto, o trabalho do governo federal, junto à Secretaria de Cultura, ao IFAM, estamos conseguindo, agora no próximo dia 6 de setembro, devolver à população o que de fato é do povo.